Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se preparem, porque hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente. Eu vou jogar com um personagem do meu canal, isso mesmo. Mas, esse personagem não é meu. Esse personagem é do N. The Mother Drones. Pra quem não conhece, é uma animação de 2021. Depois vou fazer um react, mas agora não. Então, se preparem, roda a intro. Então, estamos aqui. Esse é o personagem N. Tem esse personagem aqui, que está fechado. Tem três. Pelo que eu vi, o Mother Drones, ele usa uma asa. Esse personagem aqui não tem asa. Ou será que tem? Tem. Vambora. É hora da briga. Pra quem não sabe, esse jogo aqui é estilo Street Fighter. É só um jogo de briga, de rua. E olha quem está aqui. É o N. N do Mother Drones. Vambora. Como é que ele se defende? Pera aí. É aqui. Tem aqui o botão que eu estou clicando aqui, que é bater com a perna. Aqui ele pula. Aqui se defende. E aqui ataca com um soco. É briga, é briga, é briga. Vambora. É só bagunça. Aumenta o volume. E eu ia fazer o quê? Esses peras não morrem. E aí E aí E aí E aí E aí Tomou no olho Ah, não vai ficar assim não Toma, tomou um soco pra prender Opa, olha que tem mais aqui Agora eu tô armado Caralho, brabo Agora o pai tá armado Quero ver agora, hein Vem logo, o joguinho bom pra caramba Gostei, hein Legal e bonito Se prepare Toma, pra prender Ah, é assim, toma Tomou um soco pra prender Toma Eita, o que aconteceu? Não sei Saí do jogo sem querer Ah, completado Vambora Esse é o N do Mudder Drones O personagem do meu canal Depois eu vou fazer um react Da animação Fica assim não É chute? Toma chute então Toma Toma chute Toma Toma chute Toma chute Quer chute? Então toma chute então Mano, tu é um guerreiro Ah vai Tomou um soco Vem na barriga E ela saiu escorregando Caralho, que doideira Vai ficar assim não Não vou deixar Graça não Se inscreve no canal Se você não é inscrito Deixa aquele like Se você gostar do vídeo Vem Caraca, demora a morrer Caraca Dificuldade E o personagem saiu escorregando de novo Então tô com pouca vida Ai meu Deus É só não morrer E agora o que que eu faço? Sei lá porra Tô cercado Ah, peguei vida Parabéns Boa Agora sim Sai, sai Morre peste Foi É um mito É um mito Vamos lá Terceira fase Vambora São quatro fases só Caraca Toma Faz chute Na cabeça deles Vamos lá N É a N Do Mudder Drone Lutando contra os caras Deixa não Ai não Tomei um soco aqui Batei Ai não Não vai dar não Que não vai dar, rapaz Não vai dar essa porra Jogo da hora Me encostei pra caramba Aqui é o Mudder Drone Respeita o Mudder Drone É o N Calma Toma soco Pra prender Ah, peguei uma faca aqui Essa é a faca AK-47 A faca perfeita pro combate Vem, vou tu ver Não te esfaqueio Aqui na cara Por que tanta violência, rapaz Hoje o pai tá agressivo Porra Ai caramba Ele voou no soco aqui Tô com pouca vida, galera Caraca Olha quanta gente tem aqui Ah, não vai ficar assim não Ah, não vai ficar assim não Oh, jogo difícil É legal, mas é difícil pra caramba Peraí Peraí Posso me defender, né Boa Esqueci disso Toma chute na cara Vida Vida Peguei vida Legal Toma Ah, não vai ficar assim não Toma chute 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 Então, galera! Consegui! Vambora! Tenho que me concentrar! É, galera! Estou com pouca vida! Jogo é legal pra caramba, mas é difícil pra caramba também! Tchau! Tchau! Eita! Vem! Vem! Vem cá! Falta pouco! Acabou! Ainda não acabou! Vem cá! Ah, não acredito! Graça! É brincadeira! É brincadeira! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tchau, galera! Parece que o criador aqui esqueceu de colocar essa menininha! Essa robô! Estou esquecendo o nome dela! Mas é isso! Espero que tenham gostado! Tchau! 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 Tchau!